Olá, 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 meus amigos, então e amigas, como andais, tudo bem? O meu nome é Celestino Seme e estas são as notícias de São Firmino. E sem mais demoras, tenta-lo de hoje. São Firmino vai acolher a seda do Sindicato Nacional de Cunhados. A nova organização sindical tem como presidente o São Firmino Zé Maria Penteado, que garantiu esta importante conquista porque um cunhado dele emprestou um armazém para ali se instalarem. E então o sindicato quer dignificar uma classe que, nos últimos anos, perdeu o prestígio e é hoje considerado um parentesco sem importância. O grande objetivo do novo sindicato é devolver ao cunhado um papel decisivo na estrutura familiar tradicional. Em vez daquilo que tem nos dias de hoje e que, dizem os cunhados, está muito desvalorizado e praticamente já ninguém lhes liga. Como nos conta aqui o Benceslau Cunha, o vice-presidente do SNC, do Sindicato Nacional de Cunhados. Não é assim, Benceslau Cunha. Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor. Opa, antigamente o cunhado era uma pessoa de confiança. A gente podia contar tudo e mais alguma coisa. Podia contar que tinha um amante que gostava de andar todo no meio da horta, que tripulou uma pessoa e fuziu, que o cunhado levava os segredos para a cova. E agora, está bem, está, está, mal eles ouvem uma coisinha, vão logo, vão logo a correr a meter no cunhado, a meter das mulheres. A culpa disto tudo, dizem os dirigentes do sindicato, é da falta de formação profissional. Hoje qualquer fiel ferrapo chega a uma família e diz, diz que é cunhado. Mas os sindicalistas exigem que a pessoa seja obrigada a apresentar um certificado de cunhadismo, que garante a idoneidade do indivíduo, assegurando que está apto para exercer as funções. Esse certificado será passado pelo Sindicato Nacional de Cunhados, após o candidato frequentar um curso de seis meses. Vamos ouvir agora o José Maria Penteado, que além de Presidente do SNC, é também cunhado profissional. Que tem a dizer José Maria Penteado? Óbvio, o povo julga que basta assim de casar com a irmã de uma pessoa, e depois as coisas caem no céu. É preciso andar ali a esfolar e a caçar as unhas para ter direito a sentar-se à mesa num cadeirão e ir buscar os melhores bocados do pica no chão. Eu falo por mim, andei a penar dez anos, dez anos com pescoço de frango, até aí ter direito à minha primeira asa. Asa, ai, coisas e peitinhos, isso é que era bom. Está o senhor José Maria Penteado a dizer que a arte de ser cunhado está muito desacreditada por culpa da cegada de gente sem qualificação, não é? Ser cunhado hoje, ser cunhado hoje não tem malu nenhum, nenhum, já ninguém nos quebra padrinhos dos filhos, ou quando o carro não pega de manhã, pede-te ajuda ao cunhado, mas ele está sem o nariz, e só ajuda-o a empurrar, e diz, não agachar nenhuma boa desculpa, não é? A bem de dizer, a bem de dizer, o cunhado já só serve para ajudar nas mudanças e emprestará uma Blackhoundéca, que ainda por cima, eles depois de voltar e a mais horas, e já, 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 sem trabalhar e a gerar chamusco. Obrigado José Maria Penteado. Depois há a questão financeira, como lembra aqui Inácio Barriga, um dos históricos do cunhadismo são feminenses, não é assim Inácio Barriga. Rapaz, eu no meu tempo, eu no meu tempo, uma pessoa pedia dinheiro emprestado ao cunhado, nunca mais lhe pagava, e ninguém levava mal, porque ficava como um crédito, quando o sogro morreu-se, abatia-se a dívida, pronto, nas partilhas, estava tudo pago, pronto, hoje, quer dizer, por uma porcaria de 5 mil louritos, a pessoa não tem consideração nenhuma pelo cunhado, e é logo um 31, quer dizer, pede-lhe fiadores, sexo pré-datados, a chave do carro, isto é uma vergonha, é uma vergonha. Pois bem, meus amigos, termino mais umas notícias de São Firmino, idam-nos embora agora, fazer o que estamos a fazer, antes que ainda alguém descubra que vós não fazemos nada, dá-vos um chute nesse coiso, nesse traseiro, ninguém quer uma coisa dessas, pois não? prevei-ne. 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 Legenda por Sônia Ruberti